Bom dia a todos, ou boa tarde ou boa noite, vai saber o horário que você vai assistir. Meu nome é Mariane Vansleys, eu sou docente aqui do Departamento de Botânica desde 1989. Faz tempo, vocês não tinham nascido ainda. Eu estou, na verdade, lotada no Laboratório de Biologia Molecular de Plantas do Departamento de Botânica. Esse laboratório, ele foi criado em 1995 pelo Departamento como uma iniciativa de laboratório multi-usuário. Então, naquele momento em que ele foi criado, em 1995, nós éramos docentes de diferentes grupos, que era Fisiologia Vegetal, onde eu estava localizada, o Laboratório de Algas Marinhas, a professora Mariana Cabral de Oliveira, e o professor Antônio Salatino e Maria Luísa Salatino, do Laboratório de Fitoquímica, que vocês já ouviram falar. Ao longo dos anos, se considerou que esse laboratório ia ganhar uma estrutura independente para poder fomentar novos docentes. E foi então que a professora Magdalena Rossi foi contratada no departamento para integrar esse Laboratório de Biologia Molecular de Plantas. Mais recentemente, nós temos a professora Cristiana Calisto, que então ingressou junto ao Laboratório de Biologia Molecular de Plantas. Nós temos, na verdade, diferentes linhas de pesquisa. Aqui, especificamente, o grupo que eu lidero é um grupo que está interessado na diversificação genômica, mecanismos de diversificação genômica, que atuam na adaptação, seja das plantas, seja de micro-organismos, porque o nosso foco é interação planta-micro-organismos. Esse é o nosso objeto principal. E os aspectos de diversificação genômica estão associados com a atividade de elementos de transposição, que eu não sei se vocês lembram, são aquelas sequências genéticas que mudam de lugar. E no caso das plantas, eles atuam como um mecanismo de criar novas redes regulatórias. E no caso de bactérias, que é um dos nossos focos, ele atua permitindo a troca de material genético entre as bactérias e tendo o que a gente chama de ilhas genômicas que permitem uma adaptação a essa interação. Então, acho que em linhas gerais, seria esse o foco da linha de pesquisa aqui do nosso grupo. O nosso laboratório, o Laboratório de Biologia Molecular de Plantas, ele, na verdade, é meio secos e molhados em ambiente. Então, a gente tem essa área aqui onde a gente está agora, é o que a gente chama de lado seco do laboratório, onde a gente tem a infraestrutura computacional remota, onde os pesquisadores sentam e trabalham analisando dados gerados pelo lado molhado do laboratório, onde a gente faz, na verdade, várias análises que vocês viram também em outros laboratórios aqui do departamento, que é, na verdade, a extração de moléculas. Especificamente, o nosso grupo trabalha com a extração de ácidos nucleicos, de um modo geral, então DNA, RNA, e a gente prepara essas amostras para fazer o sequenciamento, para que a gente possa interpretar quais são os mecanismos que estão ocorrendo naquele momento da interação planta-microorganismo. Então, nós usamos sequenciadores, nós usamos máquinas de PCR, nós usamos gel de agarose, mas nós também temos a possibilidade de visualizar os momentos de interação através da microscopia. Então, temos um microscópio de fluorescência, tudo isso está localizado do lado, que a gente chama, molhado do laboratório. Lá também, a gente tem a nossa central de bioinformática. Então, nós temos um servidor no qual todo o processamento e armazenamento da informação gerada na bancada é armazenada aqui. E a gente trabalha aqui no lado seco, analisando os dados. Então, essa é a grande área do Laboratório de Biologia Molecular de Plantas. Como eu mencionei anteriormente, ele tem um aspecto multi-usuário. Então, vários dos equipamentos que estão aqui são usados por pesquisadores do departamento, da biologia, colegas da química, do ICB, vêm frequentar esse laboratório para poder usar da infraestrutura que nós temos disponível. A parte ambiente que eu mencionei é lá fora, no Jardim da Botânica, a gente tem uma casa de vegetação, que é uma casa de vegetação que a gente chama NB2. Então, ela tem um nível de biossegurança 2. Significa que existem, na verdade, protocolos para a gente poder crescer plantas infectadas com bactérias. Então, para poder estudar essa interação. E, por outro lado, também a gente pode crescer organismos em que a gente fez uma alteração genética. Então, organismos geneticamente modificados por diferentes tecnologias, não importa. Mas que a gente precisa trabalhar numa condição de contenção. Então, essa é a casa de vegetação, que também está, de alguma maneira, vinculada a esse laboratório. Ele nasceu, na verdade, de uma parceria junto com a professora Magda, em que a gente aportou recursos de dois projetos para poder construir aquela casa de vegetação. E, mais recentemente, a gente está contando com a contribuição do Marcos, do Igor, da Cris, para a gente melhorar a infraestrutura e ampliar os usos daquela área. E a gente também tem uma salinha de crescimento controlada. Essa sala de crescimento controlada, ela está lá no laboratório grande área do departamento, que chama o Next Plant, que é a Unidade de Experimentação em Plantas. Então, nessa unidade, a gente tem o que a gente chama de salinha. E, lá dentro, a gente cresce as plantas sob luz artificial, mimetizando condições ambientais, mas que a gente pode controlar melhor as condições de crescimento do que numa casa de vegetação. Então, além secos e molhados aqui, a gente tem NB2 e essa linha de crescimento, que a gente chama lá fora. Então, como eu mencionei para vocês, nós temos equipamentos clássicos de biologia molecular. Mas tem uma história que eu acho que é bacana contar, que é o sequenciador. Nós temos um equipamento que é um sequenciador capilar. O modelo que a gente tem aqui na bancada, que é um grandão, ele é o mesmo que foi usado para o sequenciamento do genoma humano. E a primeira versão desse sequenciador capilar, ele foi instalado aqui no Departamento de Botânica em 1995, numa parceria com a Mariana e com o professor Salatino, num investimento multiusuário do Instituto. E esse equipamento, então, foi sendo substituído e agora nós temos essa versão grande que é usada e ele é usado por pesquisadores de todo o Instituto de Biociências que nos encaminham as suas placas e a gente corre, tem um sistema de atendimento que é coordenado pela técnica Tatiana Corrêa, que é especialista em biologia molecular. E ela também atende a outros grupos fora do nosso departamento e instituto. E o que é interessante é que a gente tem, então, esse equipamento grandão, que sequenciou o genoma humano, e a gente também tem a versão mais moderna do que é um sequenciador que a gente chama de Minion. A gente sempre vai lembrar lá daqueles bonequinhos azul e amarelo, mas, na verdade, ele é um equipamento muito interessante de sequenciamento, porque a leitura não se dá por passagem num capilar, ele se dá pela passagem num poro. Então, é a fita da molécula de DNA, ou de RNA, que passa num poro, que vai fazer a leitura, então, da sequência. É outra estratégia, é algo muito moderno e recente. O laboratório participa de vários projetos, entre eles um projeto temático, que é o Gema Cana, que envolve outros laboratórios também, cujo foco de estudo é a cana-de-açúcar e a sua relação com alguns micro-organismos. A cana-de-açúcar é um importante cultivar no Brasil, que é o maior produtor mundial de cana-de-açúcar. E, no caso, os micro-organismos estudados são três patógenos, dentre eles a bactéria que eu estudo, que é a xantomonas albilíneas, e uma bactéria não patogênica, fixadora de nitrogênio, que, inclusive, já foi relatado que ela também é benéfica para o crescimento da cana-de-açúcar e, consequentemente, para o cultivo também. Em específico, o meu projeto aqui no mestrado, ele envolve estudar duas estirpes das quatro com que o laboratório trabalha. Uma delas é mais agressiva, apresenta sintomas mais agressivos, e a outra apresenta sintomas menos agressivos quando colonizando uma cultivar suscetível de cana-de-açúcar. A estratégia que a gente está utilizando para o estudo é a de transformar essas duas estirpes com proteínas fluorescentes, uma delas com GFP, que é verde e já está transformada, e a outra com M-Cherry, que é uma proteína fluorescente vermelha. E é exatamente nesse ponto de transformar a estirpe com o vetor contendo a M-Cherry que a gente está trabalhando no momento. Bom, esse aqui é o microscópio de fluorescência, o que a gente utiliza. É um microscópio Zeiss Imager.A2 para fazer a captura das imagens. Ele tem tanto a luz transmitida aqui por baixo, quanto a luz fluorescente, que é uma luz refletida, que vem da lâmpada de fluorescência que vem daqui. A gente coloca amostras tanto de tecido vegetal, que já apresenta alta fluorescência, ou então pode usar corantes, ou mesmo com bactérias, por exemplo, a gente usa bactérias transformadas que expressam proteínas fluorescentes, como a GFP. No trabalho com as xanthomonas albilíneas patogênicas, que infectam cana-de-açúcar, a gente traz um material coletado para cá, prepara as lâminas e coloca no microscópio para ver. Uma coisa muito boa que tem nessa técnica é que a gente consegue comparar tanto a imagem da luz transmitida, quanto a imagem com fluorescência. Nesse caso aqui eu trouxe como um exemplo duas culturas líquidas de xanthomonas. Uma delas não está transformada com a GFP, então ela não vai aparecer no filtro com fluorescência. E outra que está transformada com GFP, então ela vai aparecer como verde. Essa aqui é uma imagem que tem só a luz transmitida, então você tem muitas bactérias aqui, só que uma parte delas é fluorescente e a outra não. Um exemplo aqui, eu vou mudar para a luz transmitida, a luz refletida, que é a luz com fluorescência. E você tem que mexer no filtro aqui, modificar. E você então consegue ver que o número de bactérias visíveis ali diminuiu. Porque só a bactéria transformada com a GFP aparece no filtro de fluorescência. E isso aliado com outras técnicas, e por exemplo, num corte de cana-de-açúcar, você consegue exatamente identificar qual bactéria consegue. E está colonizando no caso. E no caso de uma co-infecção com duas bactérias com proteínas diferentes, você vê cores diferentes de bactérias e em qual tecido ele está localizado no corte de cana-de-açúcar. Esse laboratório, ele tem várias contribuições que são interessantes. Acho que a primeira delas é disseminar essa metodologia de biologia molecular dentro do departamento de botânica. Então acho que essa é uma das primeiras contribuições que eu enxergo que a instalação de um laboratório multi-usuário teve no departamento. Mas também, do ponto de vista científico, além da formação de vários recursos humanos, a gente teve algumas parcerias internacionais, nacionais e internacionais, que foram muito legais. Uma delas é a história do genoma da chilela fastidiosa, que é um patógeno de laranjais e que nós participamos do projeto genoma do sequenciamento do primeiro fitopatógeno. E por isso nós ganhamos, não só esse laboratório, mas todos os laboratórios envolvidos no estado de São Paulo, nós ganhamos o reconhecimento do mérito científico pelo estado, pelo governo do estado de São Paulo. Então essa é uma contribuição que eu acho que foi bastante interessante e que agregou pesquisadores de diferentes formações para poder desbravar esse genoma bacteriano. E desse trabalho nós temos hoje sugestões de, não nós, mas a comunidade científica, tem propostas de controle da doença do amarelinho. Decorrente desse trabalho, Este laboratório foi convidado para participar e liderar o sequenciamento da chilela fastidiosa que infecta videiras na Califórnia. Então foi uma parceria internacional entre a FAPESP e o USDA nos Estados Unidos para fazer o sequenciamento dessa chilela da videira. E quem liderou esse trabalho, esse projeto, fomos nós aqui do Departamento de Botânica, especificamente esse laboratório. E por fim, eu acho que uma outra contribuição muito bacana que a gente teve foi uma parceria internacional, então com a comunidade europeia, onde a gente iniciou os estudos. No início foi com elementos de transposição, a primeira etapa, com o grupo do INHA de Versailles, onde a gente estudou elementos de transposição em tomate. E a partir desses estudos, onde a gente queria compreender a diversificação do que era conhecido na época como gênero licopérsico e que hoje foi incorporado no gênero solano, a gente queria compreender essa diversidade. E a partir desse projeto, a gente ganhou, na verdade, um reconhecimento internacional que permitiu um segundo projeto que já foi, então, com a participação e contribuição bastante importante da professora Magdalena Rossi, que foi quando a gente começou esse estudo do genoma de tomate e, a partir daí, então, teve o desenvolvimento e a nucleação desse novo grupo, que é o grupo hoje liderado pela Magdalena, então, pela Magda. Além das abordagens multidisciplinares que temos desenvolvido no nosso laboratório, desde projetos de iniciação científica, mestrado, doutorado e até mesmo de pós-doc, temos investido bastante, massivamente, no estudo do genoma de cana de açúcar. No ano de 2020, temos feito o sequenciamento da cultivar SP803280, que é uma cultivar de importância econômica para o estado de São Paulo, e a gente conseguiu mapear cerca de 373 mil genes correspondente a 99% do genoma dessa cultivar. Isso tem sido muito importante, principalmente para investigar a função de alguns genes que podem vir a ser útil em programas de melhoramento e até mesmo com abordagens de biotecnologia vegetal. Inclusive, muitos desses programas de melhoramento e projetos de pesquisas envolvendo a biotecnologia com cana-de-açúcar são financiados pelas chamadas Bioem, da FAPESP, que tem beneficiado como infraestrutura, fomenta a pesquisa de muitos outros laboratórios no estado de São Paulo, inclusive com muita participação e incentivo da CAPES, CNPq, que tem contribuído e merece uma atenção especial. e até a próxima.